A família do Antônio, de seis anos, descobriu que ele não poderia consumir glúten quando ele tinha pouco mais de dois anos. Por isso, foi preciso tomar uma série de cuidados em casa com a alimentação do garoto. Só que depois ele foi para a escola e, com isso, foi preciso levar esses cuidados também para a sala de aula. O estudante tem uma rotina normal, igual os colegas, mas a mãe, a grande protetora, também foi para a escola para conversar com a direção e professores sobre a doença celíaca. Cada vez que o ano letivo inicia, ele ainda troca de professor, porque ele está no ensino fundamental inicial. Então, a gente sempre conversa com a professora nova, passa as primeiras orientações de como é que funciona, que cuidados ela deve ter, quando ela deve entrar em contato com a gente para perguntar alguma coisa relacionada à aula de culinária ou algum material novo que vai ser inserido na turma. Então, assim, existe essa conversa, primeiro, bem franca, explicando, sensibilizando de que é uma doença grave e que precisa de cuidados. Como ele não pode consumir alimentos com glúten, é preciso comprar produtos específicos para merenda. Além disso, a lancheira e outros objetos são usados apenas por ele. O glúten hoje não está apenas nos alimentos. Ele pode ser encontrado também em vários produtos, como, por exemplo, uma massinha de modelar. E é por isso que aqui na escola, os cuidados também são redobrados. Hoje que a gente sabe, existe glúten em balão de festa, na massinha de modelar, no giz. Então, assim, a gente procura marcas que não contêm glúten, existem, a gente daí passa essa orientação e tem funcionado. Daí a escola providencia, ou os pais, ou a gente. E quando existe uma aula de culinária também, a professora entra em contato conosco com uma certa antecedência e a gente traz todo o material de casa juntamente com o que a escola providencia, os ingredientes da escola compra e a gente traz o material. A diretora da escola conta que hoje são 313 estudantes e só o Antônio que tem a doença celíaca. Mesmo assim, é feito de tudo para tentar ajudar o estudante. E nesse momento já, a gente já, a Elisa, que é a mãe do Antônio, né, que é a mãe do nosso aluno, ela já nos procurou para que a gente fizesse uma parceria e para também ajudar o Antônio para que ele não tivesse uma situação, né, que pudesse, não ter possibilidade dele melhorar a qualidade de vida do Antônio. Uma das grandes preocupações com o Antônio é com a contaminação cruzada. Por isso, ele tem os próprios objetos na sala de aula, que só ele usa, por exemplo. A escola tem nos ajudado bastante nesse aspecto, né, eles cuidam com o próprio material. A mesa dele é de uso exclusivo. Nós compramos para que ele usasse aqui na escola um pote plástico bem grandão, onde lá dentro consta tudo o que ele usa, desde o lápis de cor até a massinha de modelar. Então, fica de uso exclusivo dele o que tem lá dentro daquele pote. Então, só ele utiliza. E todos esses cuidados é para que o menino não tenha contato com o glúten, o que poderia trazer uma série de problemas. Existem sensibilidades, né, diferenciadas, assim, a gente percebe que ele não é tão sensível. Mas podem acontecer dermatites, né, alguma reação forte na pele, pode ter algum problema respiratório grave, diarreias, vômitos, né. Nele a gente não observa porque todo o cuidado que a gente tem talvez esteja ajudando nisso. Mas a gente também observa que ele não é tão sensível. E apesar dos cuidados na escola, todo esse trabalho é para que o garoto tenha uma rotina como qualquer outro estudante. Mas o Antônio é uma criança extremamente tranquila, né, com isso. Então, ele já sabe disso, os amiguinhos dele que estão com ele desde que ele é pequenininho, eles conseguem lidar muito bem com essa situação do Antônio. E o Antônio é uma criança extremamente sociável. Então, ele está inserido dentro daquele grupo, para ele, né, neste momento, vamos supor, quando ele está dentro da escola, quando ele está no momento do lanche, isso para ele não é um problema. Ele sabe, né, que ele tem essa limitação, que ele tem que cuidar. Então, ele já faz isso mesmo, isso porque ele já tem esse entendimento, né. Então, vamos supor, quando ele está no momento do lanche, e ele tem que cuidar. Então, vamos supor, quando ele está no momento do lanche, né. E aí, vamos supor, quando ele está no momento do lanche, né.